Música 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 É algo acontecendo, e não importa o que eu sorrir O que importa é que eu sorrir Aleluia! Vem, vem! Eu aprendi a ganhar, perder Não aprendi a subir, crescendo Não é, foi Mas eu creio que o mundo se respira, se diminuiu, apareci, se desamanecendo E o homem se dança na fraqueza, se aperfeiço o amor Pois a nua chega, não tem algo que pode acontecer E não importa o que eu sofri, o que é mal é dinheiro Sou eu e eu e eu sem luz a nua chegar, não tem algo que acontecer O que é isso? Obrigado.